As oportunidades da pandemia. Em Tremembé, o empreendedor que entregava salgados para os restaurantes e lanchonetes precisou inovar ao ver seus pedidos caírem bastante. Foi aí que ele resolveu investir nas coxinhas gourmet e atender diretamente o cliente final. Hoje, ele já vende em média 70 coxinhas por dia. Há três anos, Júlio ficou desempregado e, para continuar pagando a faculdade, resolveu aprender a fazer salgados com a mãe. Logo, ele descobriu que tinha habilidade na cozinha e apareceram as primeiras encomendas. Naquela época, eu estava sem serviço e eu precisava terminar a minha faculdade. Fazia faculdade de engenharia na época, aí minha mãe sempre foi salgadeira, forneceu para vários lanchonetes, baros, enfim. Aí foi quando eu fui aprender com ela, falei, mãe, a senhora é a minha última saída, me ensina. E eu fui, com a força de vontade, consegui aprender, entendeu? Aí foi, com o tempo a gente foi, comecei a pegar e consegui uns mais clientes e, graças a Deus, consegui terminar a faculdade, que era o meu objetivo naquela época. Júlio resolveu se especializar em coxinhas e fornecia o salgado para bares, restaurantes e lanchonetes até chegar a pandemia do coronavírus e mudar a vida de todo mundo. Eu comecei a fornecer para lanchonetes, bares, restaurantes. Aí, só que, tipo, eu tinha seis tipos de coxinha, mais ou menos. Aí veio a pandemia. Na época, eu estava com 14 clientes fixos, mais ou menos. Parou todo mundo, alguns chegaram a fechar, né? E não ficou viável para ninguém. Aí falei, tem que ter uma saída, eu preciso, minhas contas estão chegando, eu preciso de uma saída. E a saída foi apostar nas coxinhas gourmet para atender diretamente o cliente final. E deu certo. Hoje, ele vende cerca de 70 unidades por dia. São 27 recheios diferentes, sendo quatro doces. Entre as mais pedidas está a mexicana. Recheada com cebola, carne moída, pimentão verde e pimenta vermelha. A massa tem como base o arroz, uma receita criada pela família. Essa ideia partiu, na verdade, do meu pai. Falei, vamos fazer, na época que eu trabalhava com a minha mãe, vamos fazer um produto diferente. Ali já surgia a ideia de ser uma coisa diferente, não ser mais um, entendeu? Aí, era uma época da festa, falou, vamos tentar fazer a coxinha de arroz, não deve ser tão difícil. Aí foi, quando eu fiz um teste, fiz um teste, deu certo. A massa fica bem mais levinha. As coxinhas são vendidas, assim, em kits, com no mínimo 8 unidades e custam a partir de 20 reais. Por enquanto, as vendas são feitas somente através do delivery. Mas, quando a pandemia acabar, a ideia é ampliar o negócio. O meu plano futuro é abrir uma coxinharia. Eu tenho vontade de ter portas abertas, continuar com o delivery e ter um lugar agradável para o pessoal que o pessoal possa fazer a sua confitualização ali, comendo um salgado diferenciado, né? Uma coisa diferente do tradicional que tem no Vale.